Olha, um homem foi preso com drogas no bairro do Novo Horizonte, lá em Campinas. Os policiais, aos policiais, melhor dizendo, ele disse que vendeu o carro pra comprar o entorpecente. Toma, trouxa! Vai, Zenaide, conta mais detalhes. Um homem de 24 anos de idade foi preso pelas equipes da Rotam portando uma grande quantidade de maconha. A gente vai conversar agora com a capitã Camila, que vai nos dar mais detalhes. Capitã, mais uma quantidade de entorpecentes tirada desses traficantes. Como é que foi essa abordagem? Isso, a Operação Fecheiros Juninos começou. Contudo, a nossa atenção não é só para o evento. A cidade permanece super bem policiada. Esse homem foi abordado lá no bairro do Novo Horizonte pela guarnição do motopatrulhamento tático do Rotam. E ele já tinha duas passagens por tráfico de drogas. No local que ele se encontrava, foi localizado 12 quilos do entorpecente de maconha. Ele foi conduzido novamente à delegacia para os procedimentos legais.